Olá pra você ligado Rádio Câmara de Chattagoas 103,5 e também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 Digital. Obrigado pela sua audiência. O nosso em pauta de hoje eu recebo a Nani Oliveira e a Ana Silvia do Compir Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Lembrando que a gente tem no dia cinco e seis, né? Quatro e cinco, o Seminário da Mulher Integrantes do Conselho em Sete Lagoas e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o seminário e também do Compir em Sete Lagoas. Primeiramente agradecer as meninas, prazer em recebê-los aqui no nosso em pauta Rádio Câmara de Sete Lagoas. Prazer é todo nosso. Bom dia. Obrigado, eu falo com quem primeiro? Quem é, quem é a Nani Oliveira? Você? Ah, sou eu. Fala um pouquinho mais próximo do microfone, por favor, Nani, porque a gente, isso, pra gente ficar mais altinho, pra facilitar a nossa vida. Gente, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do Compir, o que é que realmente o Compir e qual é a principal função do Compir na cidade de Sete Lagoas? É, primeiramente, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é, eu sou a Nani, é, então, vou, o Compir, ele foi instituído, ele é bem recente no nosso município, ele foi instituído pelo Malay em 2016. De lá pra cá, é, vai se mudando a presidência e o que que ele faz? É, eu acho importante trazer alguns conceitos pras pessoas entenderem porque esse conceito de racialização, ele é muito novo, né? Na verdade, já se discute disso há mais tempo, mas isso ganhou uma gama maior, uma discussão maior, uma notoriedade, mais recentemente. É, ele é focado principalmente na questão do racismo, é pra, a gente tenta, né, aniquilar o racismo aqui da nossa cidade, porque é algo que não é falado e quando a gente pensa em pessoas pretas, não é só o racismo, a gente tem necessidades de políticas públicas e perpassa por todas, saúde, educação, moradia, habitação, então, a gente já tivemos várias ações no que tange a isso, como por exemplo, a mais recente que eu acho a mais importante de todas, que vai dar uma mudança, Sete Lagos vai ser pioneira nisso, que a gente que instituiu junto com a promotoria do Estado, é, a gente tá construindo um manual antirracista, um protocolo pras escolas, como elas devem se portar adiante, que infelizmente a gente já teve algumas situações, né, que aconteceram em nosso município e o COMPIR foi chamado a atuar, é, tanto pra olhar a questão dos professores e dos alunos em relação a isso. E também uma pauta nossa que é muito vigente é a questão da intolerância religiosa, porque a gente temos, nós temos, é, terreiros de umbanda, de condom black no nosso município que já foram atacados e a gente tem pautas para desmistificar isso, palestras, a gente já teve ação em escolas, inclusive trazendo essa pauta antirracista, é, a gente fez uma capacitação também, inclusive eu fui uma das que ministrei com assistências, com assistentes sociais, é, e psicólogos, né, todos os técnicos da secretaria de assistente social aqui no nosso município, é, deixa eu ver qual mais, ah, teve uma também muito importante, que é o fórum que ele foi instituído, foi ano passado, de, dentro da secretaria de saúde, tem o fórum da comunidade LGBTQIAPN+, né, a gente levou as pautas pretas para lá e também teve o da comunidade preta, porque eu acho importante, é, desmistificar o conceito de igualdade, porque na verdade não somos todos iguais, não existe outra nani no mundo, não existe outra pessoa igual você, e quando a gente pensa na questão de raça, a gente entende que existem, por exemplo, tem comorbidades, tem doenças que atingem mais pessoas pretas do que pessoas brancas, por exemplo, é campi-se, as mulheres pretas têm mais predisposição pra ter. Então, se eu tratar todo mundo igual, até no quesito de doença, a gente vai tá... A vulnerabilidade, né? Isso. Claro também que a gente tem que fazer um ponto de equilíbrio, porque tem também doenças que são, é, previsíveis em pessoas da pele clara. A gente sabe também que pessoas da pele negra, por exemplo, os homens, tem mais probabilidade de ter câncer de próstata, é um estudo que eu fiz. Agora, o interessante, é, Nani e a Ana Silvia, que quando se cria um protocolo, porque ficava muito solto as coisas, né? Acontece um evento, acontece uma situação e vocês chegam, o que fazer, né? Vem de lá pra cá, daqui pra lá, quem tá errado? E quando você tem um protocolo a ser cumprido, uma cartilha, principalmente nas escolas, né? Que as crianças dali saem e levam pra casa, fica mais interessante quando você tem um protocolo pra você viabilizar, né? A forma de conduzir uma situação, né? É um protocolo a ser seguido, não fica solto, né? Como há de costume, né? Que vocês criam um compi, mas chega numa casa de Umbanda, uma situação, como agir, o que fazer? As pessoas sabiam disso, não sabiam? Como agir naquele momento? Que seja pra professores também, né? Eles têm que saber como agir dentro de uma cartilha, de um protocolo, isso é muito importante, né, Ana? Sim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, meu agradecimento especial, né? Ao convite, a abertura pra gente estar aqui hoje, nessa manhã, conversando sobre esse tema que é de relevância no nosso município, que precisa ser pauta, uma pauta de diálogo. Eu peço licença, eu queria dedicar a minha fala hoje a uma grande mulher negra que nos deixou nesse último sábado, que é a nossa querida Giselma Moreira. Então, é, falar de um protocolo dentro de um município é uma ação muito inovadora, como a Nani bem colocou, é, necessária, pertinente, o COMPIR vem como um órgão de fiscalização, de construção de políticas públicas, de implementação. É, COMPIR hoje, ele tem uma grande missão de provocar no município de Sete Lagoas, é, um trabalho focado no letramento racial. O protocolo, ele não caminha sozinho. Nós temos um déficit acadêmico, cultural, de diálogo, nos espaços de conhecimento, nos espaços de poder, dentro da ciência, da tecnologia, que é falar do racismo, do racismo estrutural, da população negra. E racializar o diálogo dentro do município é muito importante. Então, o protocolo, ele vem não somente como uma gama de estratégias a ser seguidas nas situações, né, do crime de injúria racial, de racismo, mas como também um momento de diálogo, de construção e de letramento racial dentro das diversas políticas públicas que o município tem. Então, eu acho que hoje o nosso maior foco e a maior missão do COMPIR é trazer letramento racial para o município de Sete Lagoas. É, não quer dizer que você tem uma cartilha, um protocolo, colocar debaixo do braço, deixar na gaveta, né? Tem que mudar um pouco também da cultura das pessoas, né? É preciso entender o impacto, de onde vem, de onde nasce a questão racial, na história, né, não só a história do Brasil, mas a história do nosso continente, né, a história de como a nossa colonização aconteceu, como a, né, o sequestro da população africana aconteceu. Então, é uma missão e é uma construção lenta, para médio prazo, mas muito potente e necessário. Se vocês percebem que, de um tempo para cá, né, assim, pelo menos a visibilidade está maior, a proporção do passado para os dias de hoje melhorou bastante essas aberturas, porque antes a gente percebia que as pessoas, como a internet deu vida e voz para as pessoas discriminadas, né, vida e voz que a internet deu às pessoas discriminadas, isso fez com que abrisse um pouco mais as portas para essas ferramentas, né, de seminários, né, o próprio governo pensando um pouco mais de favorecimento para essa, para esse tema? Eu percebo, é, que inclusive tem sido um tema que eu tenho pesquisado, que é o apagamento e o silenciamento da questão ético-racial no país. Eu percebo que nós temos produções muito interessantes de mulheres e homens negros, posso citar aqui Neuza Santos, posso citar aqui Raquel Gouveia, que é uma grande assistente social, Dejamila, Silvio Almeida e essas produções ficaram muito apagadas durante anos. Eu acho que a internet, a rede social é um grande veículo de comunicação, mas também não posso deixar de enfatizar que à medida que a população preta, ela consegue ocupar espaços de conhecimento, espaços de poder, ela leva com ela também a questão racial e ela tem uma possibilidade de dizer disso, é o que a gente chama de lugar de fala. Então, eu acho que a grande abertura e esse tema, ele vem mais em voga porque nós, né, o povo preto também tem chegado a ter mais oportunidade de ser ouvido. Sabemos que ainda a nossa voz ecoa pouco, que somos silenciados, isso é um fenômeno do racismo, mas a gente tem aí batalhado, né? O próprio COMPIR, o próprio momento hoje de estarmos aqui, eu, Nani, duas mulheres pretas, falando um pouco da nossa luta, do nosso trabalho no COMPIR, é um lugar de muita abertura. O COMPIR, ele faz parte de alguma secretaria da prefeitura? É, então, o COMPIR, ele está vinculado à Secretaria de Assistência Social. Eu queria só complementar um pouco a fala da minha colega em relação a isso e trazer para a nossa realidade. Parece que é tudo muito bonitinho, dá uma falseada que hoje em dia a gente está sendo representado. Na verdade, a gente tem representação. Outro dia eu estava até reparando o outdoor, porque existe a perspectiva da lei, porque não é de bonzinho, que quando a gente brinca com o termo a casa grande não quer que a gente chegue, quando a senzala tira um diploma, a casa grande dá uma surtada. Assusta. Então, assim, não querem a gente em espaço de poder, querem me ver varrendo o chão. Não querem me ver estudando na Universidade Federal. Então, a sociedade foi toda, nossa sociedade patriarcal foi toda construída na contramão disso. Então, todos os espaços que a gente ocupa é com muita luta. Temos a lei, por exemplo, do marketing, que tem que ter pessoa preta. Aí, o que eles fazem? Coloca uma pessoa. O outdoor da academia que eu treino tem uma pessoa preta e outras seis pessoas brancas. Uma mulher grávida, um outro homem branco, um mais gordo, um mais magro e tal, mas colocaram uma pessoa preta. Será que essa uma pessoa preta que eles colocam no espaço para fingir que tem uma igualdade racial vai representar a todos? É uma pessoa. É meio que obrigatoriedade, né? Isso. E quando a gente pensa que nós somos maioria na população, por que que está aqui para representar é uma pessoa? E no nosso município, vou ressaltar que o COMPIR, muitas das vezes, a gente é esquecido. Tem muitos eventos que já tiveram, não vou citar nomes para não ficar chato, que a gente simplesmente não foi chamado, que a gente teve e falou assim, aqui, vocês convidaram o conselho da mulher, convidaram os demais conselhos, por que que o COMPIR não foi chamado? E a gente entende que o conceito de interseccionalidade, o que que é isso? As pessoas, eu comecei a falar disso anteriormente, mas eu vou explicar melhor. Eu sou uma mulher, para a minha existência eu precisei estudar, ou seja, eu precisei da educação, eu preciso da saúde, eu preciso de segurança pública, e quando mais a gente pensa em pessoas pretas, quem mais está sendo encarcerada, são as pessoas pretas, existe toda uma lógica em relação a isso, eu preciso de assistência social, eu preciso de todos os setores, então o COMPIR tem que ser chamado em todos os eventos. É, se você tem um conselho municipal de promoção de igualdade racial, a gente sabe que é um tema delicado e complexo, que tem que ser, como diz a Ana Silvia, precisamos ter espaço para mostrar para as pessoas, né, e ter essa abertura, e por que não chamar sempre, né, porque o COMPIR deve estar presente, como qualquer outra entidade, qualquer outro conselho, né, independentemente se o tema seja racial ou não, eles têm que estar presente, ele precisa participar também de qualquer outro tema, né, mostrando que o preto não é só na parte do racismo, ah, porque vamos discutir o racismo, chama o COMPIR, não, se vai discutir política pública, trânsito, saúde, educação, tem que chamar o COMPIR, tem que estar presente, não é isso? Essa é a abertura que a gente quer que seja um ponto de equilíbrio para tudo. Gente, a gente vai ter um seminário da mulher, que vai acontecer aqui na Câmara Municipal de Sérgio Agosto, com transmissão da Rádio Câmara e também na TV Câmara, que vai ser hoje, né, dia quatro e cinco. É, o COMPIR vai participar, né? Vai, lembraram de chamar gente dessa vez, agora eles estão lembrando, né? Mas, mas é, 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 é importante dizer que, né, aí vai ter um seminário da mulher e o COMPIR, né, não tá batendo só na mulher preta também, na parte, né, geral da situação, mas é uma possibilidade também de palestrantes mostrarem também, explicar melhor essa situação. Sim, nós teremos duas representatividades importantes, né, a colega assistente social, Ruth Alves de Lima, vai trazer a temática da mulher periférica, né, de Sete Lagoas, o foco em trazer um pouco sobre a realidade da mulher periférica de Sete Lagoas, eu acho que vai ser uma fala muito feliz, necessária e potente. É, a presidente do COMPIR, Juliana Freitas, trará a palestra sobre racismo ambiental, então a gente percebe uma possibilidade, um lugar de fala nesse seminário. Importante, eu acho que, que é o momento da gente mexer um pouco, né, com esse público, com quem estará presente nesse seminário. É, a política pública de Sete Lagoas tem apresentado avanços na questão da temática da mulher, né, a gente tem aí um presente, que é a Secretaria da Mulher no município de Sete Lagoas, acho extremamente relevante que essa secretaria tenha um olhar sensível para a questão racial, para a questão das mulheres negras, Ruth vai trazer com muita precisão dados estatísticos de Sete Lagoas, relativa à questão da mulher negra, a Secretaria de Saúde, né, tem dados interessantes também, a gente precisa trabalhar junto na construção e na implementação dessas políticas públicas, né, eu acho que o COMPIR pode ser um grande parceiro dessa secretaria, é necessário e é um diálogo importante que a gente precisa estar costurando. É, quando se trata de uma secretaria especializada, né, Secretaria da Mulher que foi criada agora, eu até fiz a entrevista aqui com a secretária, o COMPIR tem que estar de mãos dadas, né, andando lado a lado, não tem como você fugir disso. Ô gente, é, qual a maior dificuldade que vocês encontram no dia a dia? As denúncias podem ser feitas direto no COMPIR? Quem se sentir, né, descriminalizado, alguma coisa assim, vá direto ao COMPIR, tem um canal direto para denúncia ou através mesmo dos canais de polícia, enfim. É, então, a gente gostaria que tivesse esse telefone para esse disco de denúncia específico do COMPIR, ainda não conseguimos instituir isso, mas, tanto para a questão, é até bom que eu vou dar uma informação muito importante, fala-se muito do DISC 180, mas ele é mais para a informação. O DISC 100 é direto à Secretaria de Direitos Humanos, essa denúncia chega no CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, para atender essas demandas, que é o setor da assistência social, que atende essas denúncias, só que isso não é muito divulgado. Infelizmente, aqui em Sete Lagoas, se tratando de LGBT e de racismo, você sabia que os dados são que não existe? Não existe? Denúncias. Zero. Zero, é como se não existisse racismo. A estatística é zero. Mas é zero porque você não tem um canal ou não é registrado? Porque as pessoas nem sabem aonde procurar. A gente teve três casos recentes em escolas, que esse sim foi para vias de fato, para o Ministério Público. Mas os outros casos que a gente sabe, a maioria das pessoas não sabe nem onde procurar. LGBT também é a mesma questão. LGBT, Q e PN+. Então, assim, o DISC 100, usem o DISC 100. Lá tem todo um protocolo, tem perguntas e os locais de trabalho, né, da assistência social que recebem essa denúncia, eles têm, inclusive, prazo para poder estar respondendo isso. É o melhor caminho de se sair. É o melhor caminho. Mas podem sim procurar. Existe a Central dos Conselhos, que inclusive ela mudou de lugar e eu não vou saber falar o endereço. José Duarte de Paiva. Isso. Ela está na José Duarte de Paiva agora. Pode procurar, sim. Existe o Instagram do Compir também, que as pessoas que nos conhecem, a gente leva para a pauta das nossas reuniões, né, que a gente tem reuniões periódicas a cada 15 dias e dá esse suporte mesmo para as vítimas, sabe? Porque a maioria das pessoas, o racismo, ele aniquila a gente, ele nos desumaniza. Então, a pessoa se vê numa situação tão precária que é difícil dela ter força para agir, para denunciar, porque existe uma coisa que se chama revitimização. Quando eu conto pra você sobre uma situação de racismo que eu vivi, eu revivencio ela de novo, isso me causa muita dor. Então, às vezes, a maioria das pessoas deixam de lado a situação, porque como não se está estruturado, a polícia, infelizmente, não sabe como agir, como receber as pessoas. A pessoa tem que se sentir segura até mesmo ao denunciar, né? Sim. E o acolhimento, principalmente, que é o acolhimento que a pessoa mais necessita, ela não escuta isso. Ela, na verdade, ela é revitimizada porque sempre tem uma relativização do que aconteceu. É mimimi, aí frescura, hoje em dia, tudo é racismo. Então, e quando se trata de violência contra a mulher, isso também acontece muito, sabe? A secretaria, né, que a Ana Silva pontuou muito bem, ela é muito necessária. Essa parceria com a delegacia da mulher, ela é muito necessária para as pessoas entenderem, e quando eu falo as pessoas, eu falo os profissionais que vão atender essas demandas, como agir? E como as pessoas trazem consigo o seu arcabouço cultural? Se você acha que é frescura, não importa que você é psicólogo ou assistente social, infelizmente, você vai tratar aquilo como frescura. Você vai trabalhar isso no seu local de trabalho. Então, quando a gente começou a atuar nos espaços de políticas públicas, na assistência social, na educação, é justamente para trazer essa conscientização para quem está lá na ponta, lidando com isso. Como diz a Ana Silva, né, é uma luta que não para, né, mas a gente tem que dar o start, a gente tem que começar e lutar sempre, né? Mas a Câmara Municipal de Sérgio Lagos, através do presidente vereador Caio Valassi, mesa diretora e os vereadores que aprovaram o CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, pensou-se muito nisso, tanto é que vai acontecer agora o primeiro seminário, né, da mulher, que acontece quatro e cinco aqui na Câmara Municipal, dando essa abertura, né, para todo mundo ter poder de fala e teremos também a Delegacia da Mulher, né, que aqui na Câmara, no Centro de Apoio ao Cidadão, juntamente com outros órgãos, que pode facilitar até a denúncia, é um ponto central, que isso também já é uma ferramenta que começa a caminhar junto, até mesmo com o Compi. Agora, o Compi junto com a Secretaria da Mulher, vocês não conseguem fazer uma linha de atendimento, uma forma de cadastrar essas pessoas para fazer um trampolim e direcionar para as pessoas responsáveis pelo caso, se é polícia, é polícia, se é algum outro conselho, né, que seja assistência social, que seja psicólogos, né, teremos agora também, através do vereador Caio Valassi, conseguiu a Casa Abrigo, né, que vai ser muito importante para as mulheres vítimas de violência, né. Foi uma luta muito importante, eu fiz parte dela, eu não citei aqui, eu faço parte do coletivo feminista Várias Marias e essa é uma luta nossa antiga para poder instituir tanto a Secretaria da Mulher quanto essa Casa Abrigo, sabe, então é uma vitória muito grande, mas tudo vai começar agora, a Secretaria da Mulher ainda não tem uma sede, ainda não começou a construção, né, dessa Casa Abrigo, acho importante que nessa Secretaria tenha, sim, uma mulher preta para poder trazer essa pauta, ainda não se instituiu todos os cargos, né, da Secretaria da Mulher ainda. Até mesmo para quem vai buscar uma ajuda, se você vai, né, com a discriminação racial, por exemplo, a mulher preta, você chega na Secretaria ou no próprio Compi, encontra uma outra mulher preta, você fica mais segura até mesmo de falar, né, você não se sente discriminar, vai ser descriminalizada até para contar para uma pessoa que não seja da mesma cor de pele, claro que não deveria ser assim, mas facilita para quem vai, né, você já vai preocupada, com o coração na mão, vou ter que contar a minha história para uma outra pessoa, aí a pessoa vai te acolher melhor, sabendo o que ela está passando, sentindo na pele. Eu acredito que o Centro de Atendimento ao Cidadão é um momento feliz no município, a Câmara é a casa do povo, o povo tem que adentrar, tem que ocupar, então essa parceria como lugar de denúncia, um lugar de fala, uma porta aberta para que o cidadão diga sobre as suas questões, principalmente as questões raciais, é algo muito importante. Porém, a questão racial, a questão do racismo, essa estrutura que desliza de uma forma muito sutil na nossa sociedade, às vezes é difícil entender que por trás de uma situação, o que realmente está é uma situação de racismo, é uma situação de, que precisa dessa atenção, ainda é muito difícil se perceber, né? Nós trabalhamos dentro de um viés que todos somos iguais, de um sujeito universal. O discurso é muito bonito, né? O discurso é muito bonito, mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, nós estamos nos dados estatísticos. É uma auto-sabotagem também das pessoas, né? Eu estou fazendo a minha parte, não está. Exatamente. Na prática, nem sempre. Eu costumo dizer que racismo é muito mais do que chamar um jogador de futebol de macaco, né? Ele é muito mais perverso, ele é muito mais cotidiano e ele está nos detalhes. Por isso, eu volto a dizer que o letramento racial é extremamente importante para a gente chegar no momento em que todo profissional que está num momento de acolhimento do cidadão, seja em qual secretaria estiver, ele consiga observar, ele consiga ter um olhar racializado, que por trás daquela situação existe um viés racial que precisa ser feito e que precisa ser visto, que é velado, ocultado e apagado. E ele é justamente apagado e silenciado por um próprio movimento do racismo. O racismo faz isso, né? O racismo estrutural, ele traz esse lugar do sujeito universal e aí ele trabalha com grande sutileza. Talvez esse, essa forma de racismo oculta, né? Nas indiretas e naquelas que você não percebe, não precisa de levar o dedo, igual a gente vê na televisão, no elevador, no condomínio. O oculto é perigoso, ele machuca, às vezes fere até mais, né? É o do dia a dia. Porque aquele, aquele você não consegue identificar para fazer uma denúncia. Exato. Ele é sutil e machuca muito mais, mais ou menos isso. Quando você fala isso, a gente até pensa no conceito da injúria racial. Esse é uma discussão, assim, eu brinco que é pauta para pós-doc, sabe? Porque é bem complexo. Mas, é, contemplando um pouco, complementando um pouco a fala da minha amiga, é, eu penso o seguinte, que esse, quando ela fala do letramento racial, muitas pessoas não sabem nem o que é o termo. É literalmente entender que o racismo, que todo mundo já entendeu que chamar o outro de macaco, como ela bem citou, já é racismo. Mas, esta representação do exemplo que eu dei, já é racismo. Como se a nossa maior população é preta, você coloca uma pessoa no meio de oito, preta, para dizer que você tem todas as etnias, todas as pessoas. Não, e é enviado também para as instituições que você tem uma porcentagem para colocar a pessoa preta. Porque foi luta e virou colei, porque não queriam. E ainda assim, a gente tem isso bem mitigado, sabe? E esse racismo velado, existem termos, existem palavras que são racistas, que não cabem mais para hoje. Não cabe uma assistente social puxando a sardinha para o nosso lado, né? Que nós duas somos assistentes sociais. Na hora de atender, fazer uma relativização. Você pode não concordar com isso, mas se você escolheu ter uma profissão do qual que você vai atender este público, que é o público da assistência social, não que não tenham pessoas brancas, mas é margitoriamente mulheres pretas. A gente tem esses dados. São mulheres solos, mães solos, chefes de família, que é o público da assistência social, que depende das políticas públicas. Existe todo um abandono da mulher preta. Daí dá para a gente trazer tantas pautas. Dá para você me chamar aqui várias vezes? Eu vou chamar, pode ter certeza. Inclusive, meninas, eu gostaria, claro, gostaria não, quero que vocês voltem mais vezes, porque o tema é muito complexo e amplo, né? A gente tem que estar sempre atualizando os acontecimentos, as conquistas, né? Que vocês com certeza vão caminhando, vão buscando conquistas, não para, né? Atingir uma meta, voltem aqui. Atingir outra meta, voltem aqui. Hoje teremos esse seminário da mulher, né? Com palestrantes, como vocês disseram, e a gente espera que esse seminário possa alertar ainda mais e dar mais voz ainda, né? As mulheres pretas, ao seu grupo, né? Várias Marias, aquelas que lutam no dia a dia, aquelas que precisam realmente ter um olhar, né? Mais atencioso em cima desse tema, que é um tema aqui que eu falo muito sempre. A gente tem uma dívida eterna junto às pessoas pretas, né? É uma dívida histórica, isso aí não vai passar. Tem mais 500 anos de Brasil, mais milhares de anos e a gente não vai conseguir pagar essa dívida, porque ela está no dia a dia da gente. E a gente tem que lutar por uma coisa que deveria ser tão natural, né? O tratamento, não é aquela coisa todos somos iguais, né? Todos somos humanos, né? Gente, obrigado pela participação, Nani Oliveira, que são representantes aqui do Compi, a Ana Silvia, vocês gostariam de deixar mais alguma coisa e deixei de perguntar, pontuar mais algo? Pode ficar à vontade. O Compi fica onde? Vocês têm uma sede? Não, então, existe a central dos conselhos, né? E ela representa todos os conselhos, o conselho de saúde, o conselho de educação, todos eles ficam representado ali. Então, ali a gente usa para fazer nossas reuniões presenciais. Onde fica mesmo, amiga? O Compi, hoje, perdão, a central dos conselhos, ela está localizada na José Eduardo Paiva, em frente ao Ministério Público. Sim, lá no alto. Você passou ali, antiga, antigo campo do Democrata, onde é o Bretas hoje, sobe lá no final, lá em cima. Isso, no final, em frente ao Ministério Público. Pode ir pessoalmente, né? Buscar uma situação. A Lina é uma grande parceira, luta com muito, muito empenho. Muito afinco, né? Para que não só o Compi, mas todos os conselhos, né? De Sete Lagos, eles tenham realmente a representação e o lugar que é necessário dentro, né? Das políticas públicas. É, o lugar não é na José Eduardo Paiva, o lugar de direita é o mundo inteiro, né? É, exatamente. Gente. Eu só, só, rapidinho. Sim. É, eu me lembrei de uma coisa, que quando a gente fala da representação, é importante, muitas pessoas não sabem como funciona um Conselho Municipal, né? Ele, ele é tripartite, né? Então, ele representa o povo de verdade. Ele tem as pessoas que atuam nas políticas públicas, então, igual ela, por exemplo, está representando a Secretaria de Saúde. Temos pessoas que são, é, da, de Educação, de todas as demais, né? Secretarias, que é excluir, que é uma indicação governamental. E existem os cargos de representação do povo mesmo. Da sociedade civil. Eu, por exemplo, mesmo fazendo parte da Prefeitura, eu estou, que até porque quando eu me entrei, eu nem estava na Prefeitura ainda, como sociedade civil, porque dentro do coletivo Várias Marias existe o setor de mulheres pretas, eu faço parte dele, então estou com essa, este cargo. E a gente, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas para fazer parte do Conselho, porque não é algo pago. Você faz porque você tem aquela luta, aquele afim, aquele ardor no coração em relação ao caso. Então, a gente está com alguns cargos com vacância. Então, eu queria chamar você, ouvinte, que se identifica com a pauta, a fazer parte do Compi, a procurar a central dos conselhos, para a gente poder estar fazendo a sua eleição, que é via eleição, é importante citar isso também, para a gente ocupar esses cargos, por exemplo, cargo de empresário preto, eu sei que está em vacância, tem vários que estão faltando pessoas para somar na nossa luta, porque, muito mais, a gente vai ficar mais fácil. Vai criando a musculatura, né? Inclusive, foi votado na Câmara e aprovado aqui o Quarteirão Preto, abraço para a Nana Andrade. Isso, Nana já foi presidente do Compi, inclusive, maravilhosa. Essa luta, sabe, essa faz parte, né? E potente. Muito legal, a Nana faz um trabalho extraordinário, parabéns para a Nana lá, com o Quarteirão Preto, muito bacana. Perdão, o esquecimento, Nana também estará no seminário, ela terá um lugar de fala, Nana, desculpa, Nana, desculpa, mas, é, acabou passando. Viu, Nana? Ah, um beijo grande. Viu que a gente, quando lembra, a gente lembra da Nana Andrade, fala um trabalho extraordinário. Meninas, obrigado pela participação aqui no nosso em pauta, volte sempre, como eu disse, porque eu quero saber. Muito obrigado. E quando tiver algum release, algum material, pode mandar para a gente também, que a gente faz um boletim aqui, para a gente dar notícias sobre o que está acontecendo no, no Compi. Obrigado, muito obrigado, a gente te agradece pela oportunidade. Obrigada, bom dia. A gente encontra no seminário. Bom dia. Bom dia. Muito bem, e assim fizemos mais um em pauta para você ligado ao Rádio Câmara de Sertaguzzi, também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital.